Humildade Virtude de reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas E agir com simplicidade e modéstia Qualidade de não procurar se colocar acima de outras pessoas Nem querer mostrar-se superior a elas Você me mostre uma igreja que seja humilde Verdadeiramente humilde Não uma arrogância Uma igreja Somente uma igreja dócil e humilde Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor E o poder de Deus nela É isso mesmo Isso é o que você necessita Humildade Humilhando-nos diante de Deus Deixando Deus simplesmente Te operar através de nós E eu tenho sempre descoberto Que o homem que se humilha É o homem que Deus exalta Quando você toma uma pessoa Com o seu peito inchado E sabe tudo E sabe tudo E você não pode lhe dizer nada E ele é arrogante E bem Essa é a pessoa Que nunca chega a lugar nenhum Porém tome aquela pessoa Que se humilha E anda dócilmente Eu estava conversando com um homem Outro dia Que está acabando de organizar uma igreja No Saiu de uma organização que havia E bem É o irmão Bolzé E aquela igreja Onde eles tinham Eles tinham tido essa grande Igreja aí por tanto tempo E o Senhor estava abençoando Então as pessoas chegaram a um ponto Que elas quiseram sepulir Como o restante delas E quiseram lançá-la Em uma organização E quando eles fizeram Somente Aqueles cristãos humildes Ali dentro Não queriam isso Toda a vida deles Eles tinham sido ensinados Contra isso De forma que eles saíram dela Agora eles tem um grupo E o Senhor Eles têm abençoado Até que eles estão entrando Para o interior De um Grande lugar Agora novamente Para uma igreja Agora que Acomoda cerca de Quatro ou cinco mil pessoas E eles estão começando De novo E eles vieram a mim Disseram Irmão Branham Sentado exatamente no escritório ali O escritório da igreja Outro dia E ele disse Um dos líderes O irmão Carlson E eles Disseram O que nós devemos fazer Eu disse Encontrem um homem Para ser o pastor Que não tenha Nenhuma reputação Em toda a denominação Que é simplesmente Um irmão realmente bom Genuíno Deus cuidará do restante Está vendo? Eu disse Um bom pastor Que somente alimentará a ovelha E será humilde E coisas assim Deus fará o restante Se você Não algum grande sabichão Entrando Que vai pôr isto Em ordem E isto tem que ser Desta maneira E cortando Em volta das coisas Eu disse Isso nunca funcionará Você simplesmente Tem que Isso mesmo Cada peça na igreja Deve trabalhar juntamente E você deve sustentar a sua parte De forma que nós vemos Em que tempo nós estamos vivendo Pode ser que estejamos mais perto Do que nós pensamos estar E você deve sustentar a sua parte 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 E você deve sustentar a sua parte